Vai ter costas longas, eu acho. Não é longa. Último jogador vivo. Tem costas longas, Iago. Essa é um inimigo. Tem costas longas. Jogo! AAAAAAAH! É isso, cara. É isso. Banheiro tem. Tem aqui, Iago. Fudeu. Descanse. Já tem a avançada. Último jogador vivo. Beleza. Já fomos uns 80, né? Juntos! Então é em... Só a HS andando. Vai ali comer. Mais um na sua direita. Calmo. Tem orb, pega o orb, pega o orb. No banheiro. Boa! Se cura, se cura, se cura, se cura, se cura, se cura. Calmo. Spy que é seu. Tem Akai no chão. Todo mundo morreu longe. Parede erguida. Que fulhado. Não. Não precisa pegar o spike. Não precisa pegar o spike, que já está hoje. Eu acho que vai vir na sua direita. Não tem. Ninguém perto. Avança para a direita, avança para a direita. Avança, avança. Ele dronando atrás de você. Pode avançar. Ele está dronando atrás de você. Porra. Gostou 30 segundos. Ele ta tendo bombado. Dá pra você reviver alguém. Vai, vai, vai. Revive, revive. Ele ta quebrando o gelo. Revive alguém. Revive, Rodrigo mesmo. Vai, foda-se. Sua missão não acabou. Na boca do banheiro aí. Não deu pra contar não. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai montando, viado. Que isso? Poxa, empurcado, Iago. Não tem medo. Pega essa opina normal. Olha como o cara viu pixel em mim ali. Vai se foder, velho. Ele sabia que ele tava aí. Não, olha o pixelzinho que o cara acerta, velho. Vai se foder. Não tem o que fazer, mano. Spike plantada. Levei um. Vou reviver alguém, velho. Vai, vai. Deixa eu reviver o que ta aqui. Levei outra. Aí deu ruim. Pega o... Não dá pra reviver ele, velho. Três. Gastar um ínimo. Venha. Quatro. Último jogador vivo. Fundo, fundo. Aí tá atacado, atacado, atacado. Ah, velho. Na hora que eu vou usar habilidade vai tomar no cu. Eu tenho um no fundo ali embaixo, mano. Ah, no fundo, tá lá no fundo. Item aí. Tem um, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um. Boa. Boa, vai. Não foi nada. Não sei se dá, mas... Carada. Dá, 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 dá. Vai dar, dá, 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 dá. Não é. Então... Deu, 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 deu. Deu. Falando porra que vai dar porra, cara. Inimigo de Deus. Não se mexe comigo! Saula, um monte de gente morreu. Eita! Tô com a Spike. Morreu. Tô com o jogador. Tá, eu já tenho, né? Eu não sei. Sou um, caçador! Caça no inimigo. Tu a...